E aí, galerinha do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like gostoso, compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente, mas também para ajudar a isso aí, interaja comigo, galera, nos comentários, ali nos vídeos, interaja e faça o engajamento, porque senão o YouTube não está notificando a galera, né? Os cara aqui, as pessoas que fazem engajamento, conversa, deixa o like, compartilha, o YouTube está sendo notificando, então você, para me ajudar, precisa fazer isso, belezinha? Então, galerinha, mais um vídeo aqui dos Titãs, vamos mostrar que hora que Titã Minos com Cyclone, e aí, galerinha, será que ainda está prestando? Será que ainda está dando certo nas ligas? O que você acha? Deixa aí nos comentários, combina, você usa? Já usou? Já não usa mais? Mas, diga aí, fiz o teste aqui, e vou ser sincero com vocês, galerinha, nos testes aqui do ServiTest, que é o ServiTest aqui que eu estou fazendo, não deu muito bom, mas ainda é uma build boa, beleza? Aqui no ServiTest não deu muito bom, mas ainda é uma build boa, então, resumindo, pode dar certo e pode não dar certo, Mas é o seguinte, cara, infelizmente, o poder de fogo do Minos, hoje em dia, é um dos menores, né? Porque ele usa 3 beta, até o Randall usa 4 beta, então, infelizmente, está complicado, né? Que era para o quê? O Titano como esse era para usar 4 beta, mas fazer o quê, né, cara? Infelizmente, deixaram o Minos para trás, ele apareceu realmente de novo agora com a Svajra, né? A Svajra, então, ele realmente apareceu no jogo, mas ainda ele estava esquecido, porque ele foi nefar da squad, né? E assim por aí vai, mas a Cyclone ainda é uma boa opção, sim, cara, na ligas baixas, ligas médias, Mas eu garanto que ela vai dar uma bombada, sim. Já nas ligas mais altas, eu tenho umas dúvidas, né? Somente agora que eu não fiz os testes no teste Svajra, beleza? Então, eu estou usando aqui 3 nível 25, né? Modo Cannibal Reaction, nível 25, Anti-Mate Reaction, nível 25, Um dá dano contra o Titão, outro dá dano contra o Cobojão, mas o Titão repara ali para cuidar daquela cura, Aquela defesa e aumenta a velocidade, acho que ele faz tudo isso, né? É isso aí mesmo, deixa eu ver, deixa eu ver, aumenta a cura, aumenta ali, papapau, é isso aí. Não aumenta a velocidade, desculpa. E um, Anti-Control ali, que aumenta a durabilidade e permite eu não ficar em status negativos, como paralisar, né? E tem uns outros agora que eu não me lembro, mas você sabe quais são os status negativos que eu falo, né? Então, galerinha, sem mais delongas, vamos para as gameplay aí, saiga conosco nas gameplays que eu vou ver se... Nessa gameplay aqui eu vou dar minha opinião ali, dar aquele velho feedback lá nos vídeos, beleza? Então, simbora, para as gameplays! E vamos começando aqui no primeiro estágio aqui, que eu não me lembro agora, Shenzhen, Shenzhen, isso! Começamos aqui com o Minus, vamos lá! Vocês sabem que o problema dessa arma aqui, galera, é que você tem que estar próximo, né? Então, a Ciclona aí tem que estar próxima ali, 400 metros para baixo, já começa a dar um dano considerável. Então, você tem que realmente estar próximo aí do seu oponente. Belezinha, aqui eu tentei pegar esse velho remoto aqui, mas eu lembro, acho que paparam o meu kill, cara. O problema dessa aqui, outro problema dela é a mira, perdeu a mira. Para recuperar essa mira novamente, é uma loucura, cara. Demora muito. Só que ela demora também a perdê-la, entendeu? O negócio é achar a mira, é paparam o meu kill, ó. Então, não consegui matar isso aí. Aí, para essas armas, cara, o seu Minus vai ter que estar bem upado, né? Porque você vai ter que ir para cima do inimigo para causar um dano legal. Porque senão você vai levar pau, vai levar vala rapidamente. Então, aí, ó, subiu a Eter aí, ó, e me arraigaçou, cara. Tentei fugir aqui, mas estava com uma lança, cara. E foi pra VAR, tá vendo? Você vê, cara. Nesse outro gameplay aqui, no belo e gostoso estágio Iamantau, né, galerinha. Se você não viu o vídeo aí, já está no canal aí, o vídeo. Belezinha? Segue aí. Você vai ver, né? Para o estágio Iamantau aqui, eu peguei esse furiquinho, né? O Angler. Vai para o meu kill de novo. E a malícia do Minus, cara, é você. É o seguinte, cara. É só avançar no inimigo. Quando você estiver com o refletor, ativar. Não avança no seu oponente. Se você não estiver com o refletor ali para ativar, né? Porque senão você vai pra vala, cara. Porque o forte do Minus é esse. Tirando isso, ele é um titã frágil. Né? Para ruxar, para bater de frente, ele é um titã frágil, cara. Então você tem que saber qual é o inimigo que você vai atacar com essas armas. Porque essas armas é o seguinte, cara. Contra o escudo físico é triste. Contra o escudo edge também é horrível. Então, lembrando, né? Sempre tentando usar habilidade também aqui de esquiva. Para se esquivar de alguns inimigos, como esse porco aí. E a galera mirou ali em mim e o porco chegou. Não conseguiu me cegar. Eu consegui fugir aqui. Mas eu dei um kill aqui em alguém que eu não lembro aqui. Não dei nem para ver. Mataram o porquinho. Ó, escudo edge, cara. A mira demora bastante para pegar. Isso aí é um contra dessa arma, né? É complicado, cara. Contra o escudo físico e contra o escudo edge, ele é muito complicado. Mas ainda é gostoso de jogar, cara. Por isso que eu digo, liga as baixas e liga as médias. Eu aconselho usar ainda se você tiver uma boa build aí para você usar, para você upar. Claro que tem que ter um conjunto. Arma upada. Tem que ter um upado e modo upado. Não adianta você não ter esse conjunto e você vai para a vala rápido. Então, fui para a vala. Fui tentar de ruxar. Vamos para o próximo gameplay aqui. O estúdio do Kanyo. Do Kanyo, acho que é esse mesmo nome. De longe essa arma dá pouquíssimo dano, né? 600 metros, 500 metros, ela dá pouco dano. Ela começa a dar um dano legal a partir dos 400 metros para baixo. Vocês estão vendo que eu não fiz skill nenhuma com ela, cara. Está vendo? Não fiz skill. Vamos supor que aqui o teste serve ser um campeão, um mestre e campeão das ligas. Então, podemos usar isso assim. Então, realmente aqui elas na liga campeão, aqui seria campeão e mestre. Não dariam conta de usar. Claro que a estratégia é sua. Talvez eu não esteja sabendo jogar de Minus. muito menos com a ciclone, com a Minus, né? Mas se você já jogou, se usa ela e se dá de bem, então show de bola, cara. Se já usou e gostou, manda ver. É uma boa opção ainda para o Minus, a ciclone, cara. É 5.800 de dano no N25. Então, é um dano muito bom. Então, você vai dar 15.000, show de 5, 15, 15, 18, 16, 21, 17.100 de dano aí por segundo. E elas descarregam demoradamente, demoradamente. Elas descarregam muito demorado para descarregar. E as recargas é um pouquinho mais... Acho que recarrega em 10 segundos. Mas é muito boa, cara. Ela é 5. Não lembro. Vamos ver aí como se descarrega. Mas acho que é 5, 5 segundos é 10, é 8, alguma coisa assim não tem. Vamos ver como se descarrega aqui. Então, eu vou para cima ali, ó. Não sei quem é. Fui para cima, acho que é um Fenrir, cara. Você vê aí o Fenrirzinho aguentando aí, ó. Acabou. É 10 segundos, né? Está aqui, 10 segundos para recarregar. Então, galerinha. Aí chegou os titãs aí, ó. E quebrou, pô. Mas vamos lá. Está aqui. Tira suas conclusões sobre a Ciclone com o Minus. E deixa nos comentários, beleza? Para que eu possa entender aí se vocês gostaram ou não. Quais são as suas opiniões sobre essa build com o Minus. Belezinha? Espero que você tenha gostado. Fortalecendo o canal novamente aqui. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? É isso aí. Tem mais um último videoclipe. Eu vou deixar vocês seguindo ele até o final. Tranquilo? Então, valeu. Fui. Obrigado por ter ficado até o final. Fique com Deus. E até o próximo vídeo do canal. E até o próximo vídeo do canal da SWR Brasil. Fui. E até o próximo vídeo do canal. E até o próximo vídeo do canal. E até o próximo vídeo do canal. E até o próximo vídeo do canal.